Moraes e Castrucci, em 2007, definiram a automação como sendo Qualquer sistema apoiado em computadores que substitui o trabalho humano em favor da segurança das pessoas, da qualidade dos produtos, rapidez da produção ou da redução de custos assim, aperfeiçoando os complexos objetivos das indústrias, dos serviços ou do bem-estar. Em todo e qualquer processo produtivo, sempre surge uma atualização e, portanto, os fabricantes, para continuarem competitivos, precisam ficar atentos às inovações. No início da década de 1970, não possuíam flexibilidade para mudanças no processo de produção. Os painéis usados na automação eram enormes e com componentes eletromecânicos passíveis de falhas. Nessa época, a tecnologia era automação com lógica de contatos, os relés. Em meados da década de 1970, surgiu o CLP, controlador lógico programável, que substituiu os armários ou painéis. Os CLPs, por terem dimensões reduzidas, diminuíram os espaços físicos ocupados nas áreas produtivas. Verifique os blocos principais do CLP. A UCP, unidade central de processamento, e as memórias e dispositivos de entrada e saída. Os CLPs utilizavam microprocessadores com lógica discreta, e eram utilizados em sistemas de automação que envolviam lógica e sequenciamento. Na imagem, você vê um terminal de programação, para a interação entre o CLP e o usuário. A programação era feita via teclado do terminal. Em um processo produtivo, o operador interage com o processo ou a máquina, comandando as operações. Isso é feito através da interface homem-máquina, que é conectada a um ou mais CLPs. Essa apresentação é um resumo do tema, e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Participe de todas as atividades propostas.